Mãe vai! 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 Vai, mãe! Vai! Mãe vai! Filma, mãe! Você está filmando? Não vai se machucar! Meu filho da puta! Minha filha não! Tira a mão aqui! Solta a minha filha! Calma, calma! Solta a minha filha! Solta! Ela é criança! Mas vocês estão abusando da lei! Gente, eu não fiz nada! Você agrediu a menina! Solta! Pega o gelo! Calma! Calma! Você agrediu uma pessoa! Gente, filma! A menina tem 12 anos! Filma!